Olá, salve, salve, Estação Cultura desta sexta-feira, véspera do Dia Estadual do Patrimônio Cultural, está entrando no ar ao vivo pelo sinal digital da TVE e também pelo nosso site. E o cinema subiu a serra e comemora hoje a abertura da 47ª edição do Festival de Cinema de Gramado. Às 4 horas da tarde, a Orquestra Sinfônica do município abre o festival direto da Rua Coberta. Logo depois, às 6 da tarde, vai ser exibido Bacurau, de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelis. Com áudio, descrição e legenda descritiva, o filme estará no Palácio dos Festivais, icônico templo do cinema desde os anos 70. A primeira edição, em 1973, foi realizada em janeiro e além da consagração de Toda a nudez será castigada, de Arnaldo de Amor, Gramado Civil cercada de glamour, sensacionalismo e crise de estrelismos. Paralelamente à busca pelo Quiquito, criou-se um ambiente de debate sobre a indústria do cinema e críticas aos costumes. O festival firmou-se em tempos políticos duros, os anos 70, driblando a censura. Desde 1992, inclui filmes estrangeiros nas mostras competitivas. Mais de mil quiquitos já foram distribuídos entre profissionais do cinema que venceram o festival em diferentes categorias. Este ano estão na disputa 19 longas-metragem e 34 curtas. O ator, Lázaro Ramos, vai receber o troféu Oscarito, a diretora Carla Camurati, o Eduardo da Belim. O Quiquito de Cristal será entregue para o ator argentino Leonardo Esbaraglia. E o troféu Cidade de Gramado para Maurício de Souza. E a amostra competitiva começa às 15h para as 9h, também lá no Palácio dos Festivais. O primeiro filme é um curta brasileiro. O gaúcho A Pedra, de Yuli Gerbasi, conta a história de uma família cujo bote emperra durante um passeio de rafting. Pietra, a filha mais nova, é obrigada a perder um pouco de sua ingenuidade. Logo depois, tem O Homem Cordial, longa-metragem brasileiro de Iberê Carvalho, na noite de retorno aos palcos de uma famosa banda de rock dos anos 80, viraliza na internet um vídeo que envolve a Aurélio Sá, vocalista e líder da banda, na morte de um policial militar. O Homem Cordial tem reprise no sábado de manhã, às 9h, no Teatro Elisabeth Rosenfeld. E tu podes acompanhar a programação completa do Festival de Cinema de Gramado pelo site www.festivaldecinemadegramado.net. Bom, o festival de cinema, o site do Festival de Cinema de Gramado está com toda a programação lá, está com um visual muito interessante e tem uma novidade também, que é o aplicativo que tu pode baixar no teu celular, que tem a identidade visual muito parecida com a do site e tem todas as informações e além das informações que estão no site, também a possibilidade do voto para o júri popular dos longas, nacionais e estrangeiros e também dos curtas. Então, tu pode baixar o app pela Apple Store e também pela Google Play e votar nos filmes logo depois, tem um horariozinho liberado para votar para quem estiver assistindo os filmes, além de toda a programação, sinopse e todas as informações do Festival de Cinema de Gramado que também estão no site. Bom, e no Estação Cultura de hoje nós também vamos conhecer a obra Hospital Psiquiátrico São Pedro, livro dos visitantes que tem lançamento amanhã. E o tema literatura continua com as dicas de livros da editora e escritora, também jornalista, nossa colega Fernanda Bastos. E a música fica por conta da acordeonista Ione Gutierrez, que faz show hoje à noite no bar café italiano La Vita è Bella. E já ouvimos agora uma das músicas que fazem parte do repertório do espetáculo. Então, Ione, contigo, por favor. Música 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 Obrigado, Ione, segundo bloco, tem mais música, a gente conversa com essa apresentação que acontece hoje. Bom, há 135 anos atrás era inaugurado o Hospital Psiquiátrico São Pedro, o primeiro do Rio Grande do Sul voltado ao atendimento de pacientes com questões de saúde mental. Amanhã acontece o lançamento de uma obra que resgata um pouco da história dessa instituição. Eu converso agora com a pedagoga Andréia Medeiros Bonou, presidente da Associação Amigos da Memória do Hospital São Pedro, uma das autoras de Hospital Psiquiátrico São Pedro, Livro dos Visitantes. Seja bem-vinda à Estação Cultura. Tudo bem? Aqui em minhas mãos o livro que resgata também a história da associação, né? Um trabalho que vocês têm feito nesses últimos 15 anos, agora quase completando 16, né? Exatamente, a ideia do livro foi fazer o registro das nossas atividades nesses 15 anos desde que a nossa associação foi criada. Nossa associação, ela é feita só por voluntários, nós tivemos 26 membros fundadores e a gente não imaginava, assim, o que vinha pela frente, né? É uma organização não governamental, nós não temos nenhum patrocínio e, para comemorar esses 15 anos, nós fizemos esse livro que, principalmente através de imagens e com quatro textos âncoras, nós resgatamos um pouco da história do hospital, um pouco da nossa história, damos uma visão do estado em que se encontra o prédio centenário. Exatamente, essa é a porta do hospital, né? E essa porta, ela não está aparecendo, ah, está lá aparecendo. É bem simbólica também, porque justamente foi um dos primeiros reparos, né? Que foi pensado. É, mas nesta foto é como ela se encontrava, né? E depois foi a nossa primeira ação mais, de maior peso, porque as ações de restaura são ações muito caras, né? Então, nessa outra foto aqui, como ela ficou depois que nós, na página 40, só de óculos. Mas, enfim, é só, vai falando que eu vou procurando. É, na página 44, tem como nós deixamos a porta, não é? Depois da restauração. Nós fomos buscar em Cachoeira do Sul, uma empresa especializada em restauro em madeira. Porque todas as nossas ações, assim, de restauração, elas sempre obedecem padrões internacionais de restauração. Pois é, tudo isso tem um custo, né? Que através de ações que vocês foram desenvolvendo, de acordo com o passar do tempo da associação, estratégias que vocês foram bolando, para poder levantar esses recursos, né? Já que é uma associação sem fins lucrativos, né? E sem incentivos, né? É, nós encontramos sempre pessoas dispostas a nos ajudar, pessoas, empresas. Nós não temos nenhum patrocínio, tu pode olhar assim a ninguém, porque, na verdade, nós são pessoas que aderem à causa, né? Que vão, que apostam na preservação dos bens patrimoniais, da história, que acreditam que o futuro se constrói com base na história. E, enfim, essas pessoas nos ajudam e nós vamos realizando eventos. E tem também a finalidade, esse livro que a gente chama Livro de Visitantes, não é? Ele tem também a proposta de mostrar para a nossa comunidade, Porto Alegrense, comunidade do Estado, como é que é o hospital, como é que ele está, em que estado ele se encontra. Porque as pessoas nos ajudam, mas, curiosamente, a maioria nunca entrou no hospital, não conhece o hospital e adere a uma causa sem conhecer exatamente o que está fazendo. Mas adere, aposta na nossa proposta. Nós entendemos, assim, que 15 anos é um tempo bastante importante que nos leva a prestar contas do que nós fazemos e também nós queremos abrir futuras portas, né, para o próprio hospital. Então, o livro conta um pouco do passado, mas também a cena para uma visão de futuro para o hospital. Bom, e eu, não só as imagens que traz o livro, mas também os textos, são muito... exemplares com relação à história e a transformações que o próprio hospital acontecem com o hospital nesse decorrer, nesse passar do tempo e, principalmente, que o hospital ainda está em ativa, em formação de profissionais na área de saúde, de saúde mental, e está lá apto e funcionando e também preserva um grande patrimônio histórico e cultural da cidade, e não só da cidade, mas também do Rio Grande do Sul. O lançamento da obra Hospital Psiquiátrico São Pedro, Livro dos Visitantes, acontece amanhã, Dia do Patrimônio Cultural, Histórico Cultural Nacional e também Histórico Cultural Estadual, na Biblioteca Pública do Estado, na Rua Riachuelo, 1190. As pessoas que estarão lá poderão adquirir o livro. De que maneira, Lá, gente? O livro será comercializado por 50 reais e estará lá, nós teremos lá em quantidade suficiente. O livro também é bancado com recursos nossos e os textos foram, são quatro textos âncoras. Um é meu, por ser presidente da associação, um é do médico psiquiatra, Dr. Gilberto, que fala sobre a saúde mental, o historiador Edson Chuich, que fala sobre a história, e a arquiteta Renata Galvinsky, que fala sobre aspectos do restauro. Então, são textos, assim, bem focados, bem delimitados. Eu gostaria também de colher aqui da oportunidade de agradecer para a Secretaria de Cultura do Estado, que nos convidou para fazer parte desse dia de amanhã, que é um dia que valoriza o patrimônio histórico, cultural do Estado e que é uma luta que nós estamos engajadas já há bastante tempo e é com muita satisfação que a gente vê a criação desse dia aqui nesse Estado. Interessante que a Secretária de Cultura tem já uma trajetória com a valorização do patrimônio e esperamos que o Governo do Estado siga nessa trajetória e amplie essas questões aí para que a gente possa não só ter um patrimônio mais valorizado, que a gente possa ter a cultura mais valorizada nesse Estado. Bom, Andréia, obrigado pela tua presença aí. Parabéns pelo trabalho da sua sessão e muitos anos para você, certo? Eu que agradeço. Até a próxima. A gente faz agora um pequeno intervalo e volta rapidinho para saber quais são as dicas de livros da Fernanda Bastos e ouvir um pouco mais da música da Ione Gutierrez. É rapidinho e a gente já está voltando. Estamos de volta com a Estação Cultura dessa sexta-feira para continuar falando. sobre literatura com as dicas de livros da jornalista, poeta, editora, nossa colega aqui também da TVE e também da FM Cultura 107.7, Fernanda Bastos. Tudo bem, Fernandinha? Tudo bom, Domício. Boa tarde a todos. Então, a gente hoje traz duas dicas que são bem diferentes. A gente tem um livro teórico, né? Que é o da Grada Quilomba, Memórias da Plantação. Esse livro é uma espécie, assim, de reunião de toda uma pesquisa que a Grada Quilomba faz. Ela é uma artista multidisciplinar. Ela gosta de se definir assim porque ela transita muito entre o meio acadêmico e entre o campo artístico. Então, quem for ler o livro dela vai perceber, né, nessa obra, então, que ela traz relatos de suas pesquisas. Ela é do campo da psicologia, mas não só, né? Então, são relatos de suas pesquisas, também dos estudos que ela faz com autores como o Franz Fanon, a Angela Davis e outros, né? E, especialmente, sobre uma produção que é de origem africana, né, e de mulheres negras lá na Alemanha, que é algo que, às vezes, é invisibilizado, né? Então, ela traz esses relatos, essa autoria e aí produz, então, esse Memórias da Plantação que, dentro dessa ideia, né, desse livro, ela vai fazendo questionamento sobre quem pode pensar, quem pode falar, né? Numa linhagem bem do que se chama de estudos pós-coloniais, né? Também é muito forte a marcação aí, nessa pesquisa dela, sobre questões de gênero. Então, é um livro bem denso, mas, ao mesmo tempo, ele é acessível, né? Embora a temática, né, todos esses traumas que ela vai trazer, ela vai trabalhar muito com a ideia de trauma, né? Desse trauma da escravização, depois do racismo cotidiano, ele é denso, mas ele é acessível. Então, ela consegue, justamente por ter essa facilidade por caminhar entre os campos e trabalhar muito a linguagem, né? Ela consegue, então, trabalhar essas temáticas de uma forma bem acessível e é uma edição que chega há 10 anos depois de ter sido lançada lá em Berlim, né? Hoje ela é portuguesa, mas hoje vive em Berlim e lá foi lançado em 2008 e daí chega agora no Brasil e Portugal. Ela problematiza isso também, né? Porque aqui no Brasil e em Portugal, a gente sempre reluta em falar sobre esse nosso problema, esse nosso trauma da escravização do povo negro e do racismo, né? Bom, e já que tu citaste Fanon, a gente já estava conversando anteriormente, que há uma leitura difícil, pesada e como ela traz Fanon, com uma maneira mais acessível também, é um caminho a se chegar, tipo, num pensador super importante para o momento que a gente vive, que já é importante há bastante tempo também, né? Exato, ela aborda muito a questão das máscaras, né? Ela vai tornando mais densa essa ideia das máscaras que ele tanto utiliza, né? Que é um ponto da obra dele, como tu mesmo falou, né? É uma obra bem extensa, ele aborda muitos temas, né? E a grada tem um pouco, né? Caminha nessa linhagem do Fanon também, ela vai trazendo muitos temas e ela vai apresentando, né? E ela consegue nos envolver, então, nessa reflexão dela, é difícil sair do livro, assim. É um livro muito impactante. E o segundo livro? É um livro do Vladimir Mayakovsky, né? Um dos poetas aí mais importantes que a gente teve na nossa tradição literária. Ele é russo, é um poeta que produzia muito sobre essa sociedade em revolução, né? E buscando uma revolução, uma diversidade maior, né? Que as pessoas russas pudessem ter, então, mais respeito e mais dignidade. E dentre os vários trabalhos que ele teve, né? O Mayakovsky foi muito profícuo, está esse livro que ele é infantil, né? É importante ressaltar isso, porque quando se fala em Mayakovsky, que era um sujeito muito politizado, né? Engajado com causas sociais, não se imagina que ele possa ter escrito literatura infantil, muitas vezes por preconceito com a produção, né? De literatura infantil. Mas, então, esse livro, ele vai trazer poemas dedicados às profissões, né? E ele vai, de uma certa forma, dar a importância social de cada profissão. Então, você tem a importância do sujeito que trabalha na fábrica e que ele estabelece no mesmo nível que o sujeito, por exemplo, que tem formação em engenharia. Então, é uma obra que vai trazer reflexões justamente sobre o papel que nós temos na construção de uma sociedade justa, né? Numa sociedade que seja boa para todas as pessoas e as profissões que são importantes para que a gente tenha, então, esse mundo mais justo. Esse livro, então, tem tradução direta do russo, que é algo também importante, né? Então, uma tentativa de recriar a poesia do Mayakovsky, que era concreta, que era, para muitos se dizia, né? Ele mesmo falava, era incompreensível para as massas, né? Ele era acusado de ser incompreensível para as massas. E essa tradução tenta, então, tornar ele mais acessível. E é uma opção aí para que as crianças também possam pensar sobre esse mundo das profissões, esse mundo do trabalho, que às vezes a gente não apresenta, né? Para as crianças desde cedo, mas que está lá com elas. Elas vêm a gente fazendo as coisas e querem imitar. E ele brinca um pouco com isso. Nessa linguagem aqui também, transformando essa linguagem de uma maneira mais acessível, também tem as ilustrações, né? Do Nilson Schifrin aqui também, que ajudam nesse sentido também nessa edição, né? É, um livro de... foi produzido por ele em 1928, um pouquinho antes da morte dele, né? E que continua falando hoje porque é algo estrutural, né? Ali da criança se pensar no mundo adulto. E ele traz de forma lúdica, então, essas profissões. E cada uma, né? Como cada uma contribui, então, por esse corpo social que nós somos. Muito bem, Fernanda Bastos. Obrigado pelas dicas aí. A gente agradece aí. Bom fim de a todos. Ah, muito obrigado. Falando em final de semana, no final de semana, mais precisamente amanhã, seguindo as comemorações do Dia do Patrimônio Histórico Cultural, temos evento no IEL, né? Onde um grande escritor aqui, um dos grandes contribuidores para a cultura nacional e gaúcha, Oliveira Silveira, vai ter parte do seu material sendo recebido pelo IEL, Instituto Estadual do Livro. Então, amanhã, tem um grande, grande número de eventos e atividades começando a uma e meia da tarde lá no IEL. Então, o pessoal pode dar uma procurada lá pelas redes sociais. Mas, a partir das quatro horas da tarde, o pessoal vai estar recebendo, assinando um material lá, um protocolo, recebendo material entre originais e uma série de materiais do legado de Oliveira Silveira lá no IEL. O poeta e escritora Oliveira Silveira. Interessante também essa atividade do final de semana, né? Importante, né? Preservar esse material. Bom, isso na sequência a gente fala, depois a gente passa por lá para ver o que realmente aconteceu. Na sequência a gente pode estar armando alguma matéria e estar mostrando para vocês aqui, mas se vocês estiverem pelo centro de Porto Alegre, deem uma passada por lá. Certo? Hoje à noite, no Café Italiano La Vita, La Vita é Bela, né? A Ione Gutierrez apresenta uma noite do acordeon. Eu vou passar aqui para o lado para falar um pouco com ela sobre o repertório, que é variado com destaque para os clássicos italianos. Ione, seja bem-vindo aqui na Estação Cultura. Cuidado com o teu acordeon no microfone ali. Aí, para a gente poder conversar um pouquinho. Tudo bem? Tudo bem. Essa é a ideia, né? Mostrar um pouco da música desenvolvida por ti nesses vários anos de acordeon. E principalmente esse repertório italiano, é isso? É. A primeira parte lá vai ser repertório diverso, várias músicas. E vou tocar teclado também no início. Aí a segunda parte vai ser só voltada para a música italiana. Bom, boa parte desse repertório, um repertório que não só tu toca, mas também desses anos ensinando também, né? Exatamente. Tenho alunos até de 90 anos fazendo aula. Bom, você é até parte de um projeto que tu tem participado agora, que é trabalhar com a música para a terceira idade, né, Ione? Eu trabalho para todas as idades, mas está bem voltada agora para a terceira idade, né? Tem sido um momento... Há mais de 15 anos é que eu estou nessa área. Nessa área de ter tocado com... E tem muita diferença entre trabalhar com... São motivações diferentes, né? São, mas é ótimo trabalhar com eles. Tem gente que aprende, nunca tocou e sai tocando. Agora, quem já tocou desde criança, que volta, aí ela vai lembrando. É muito bonito isso aí. Bom, e esses repertórios também, tipo, a gente acompanha por bastante tempo algumas dessas canções, né? Sim. Então, aí, tá aí o momento aí de conferir parte desse repertório aí amanhã. Hoje, na realidade, né? Sexta-feira. A partir das 8 horas, daqui a pouquinho, quem está nos vendo na reprise, a nossa reprise que começou às 9h30, né? Já passou o show, mas quem está nos vendo ao vivo aqui, a partir das 8 horas da noite, o café italiano La Vita Bella tem, que fica ali na Dona Leonor, número 45, noite do acordeon e teclado, com a Ivone Gutierre. Então, vamos fazer o seguinte, o Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui. Hoje é sexta-feira, então, vamos dedicando a todos, desejando a todos um bom final de semana. A gente volta na segunda-feira com mais um programa ao vivo. Lembrando, então, para quem não conseguiu pegar o programa inteiro, nós temos a nossa reapresentação às 9h30. Para quem está pegando agora, no finalzinho da reapresentação às 9h30, procura o programa logo em seguida no nosso canal no YouTube, procura a playlist do Estação Cultura e confere aquele programa que tu perdeu ou dá uma... rever aquele programa que tu gostou. Então, dá uma olhada novamente. Semana que vem, a gente continua a falar sobre o Festival de Cinema de Gramado e uma série de outras atrações culturais que passam aqui pelo estado. Então, bom final de semana a todos e um pouco mais da música da Ione Gutierrez. Por favor, Ione, contigo. Tchau! 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 Tchau!